Quem cozinha quem? Diz aqui que as formiguinhas trabalhavam e trabalhavam guardando comidinha para o Natal, enquanto que o gafanhoto só brincava. E quando o inverno chegou, as formiguinhas tinham bastante comida e o gafanhoto não tinha nada. Ah, tudo isso é mentira! Olhem só para elas, só trabalham, trabalham e trabalham. Não tem tempo para brincar. Ei, você não é uma formiga, é um gafanhoto. Sim, sim senhor, mas as formigas me ensinaram uma lição, tá? Trabalhar? Só de pensar, fico cansado. Seis meses depois. Caramba, estou com fome! Vazio. Acabou. Não tem. Fui embora. Escuro. Ah! Desculpe-me, mas alguém aí tem um pedacinho de chocolate para me dar? Semanas depois, o pica-pau encontra-se face a face com a fome. O que foi isso? O que é isso aí? Isso aí é um lobo. Um lobo? Como cozinhar um lobo? Aqui, lobinho! Lobinho, aqui! Aqui, lobinho! Olha que legal! É o meu amigo, o chapéuzinho vermelho em pessoa. O que é que você tem aí na cestinha? Tem uma cestinha cheia de frutas para a vovozinha e tenho que levar para ela. Ah, é verdade. Posso dar uma olhadinha? Para a casa da vovó. Otário. Querido chapéuzinho, fui para a gafieira. Vovó. Novos meios de cozinhar chapéuzinho vermelho. O que é isso aí? O que é isso aí? Agora! Venham comer! Ah, comida! É, pode comer! Ah, comida! É, pode comer! Ah, comida! 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 O que é isso? O que é isso?